Esse é o Igor Milão, tá traficando xereca né vagabundo E é o Tubarão ZS, devorador de pilha Ela chupa tudo, ela chupa tudo, ela joga a bunda pros vagabundo Ela chupa tudo, ela chupa tudo, ela joga a bunda pros vagabundo Vaga, 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 vaga Vaga, 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 v Vira morta na piroca, mela meu pau, fazendo chupita É o céu em Gabilão, pra ficar no xereco, né mano? Esse é o tubarãozense, devorador de piro Ela chupa tudo, ela chupa tudo, ela joga bunda pros vagabundo Ela chupa tudo, ela joga bunda pros vagabundo O meu película é sudo, estourado de buceta O meu película é sudo, estourado de buceta Vira a morta na piroca, mela meu pau Faz enuxo o pita Peta, peta, pete, peta Vira a morta na piroca, mela meu pau Faz enuxo o pita Peta, 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 pita, peta, 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 peta E aí tu balãozése carado E aí seu ringor me lau Tornatica da xereca, MEVA na foto Eu vou te dar um dia assim, eu vou te dar um dia Eu vou te dar um dia, eu vou te dar um dia